E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e, pois é, está aqui nessa caixa um console que eu não sabia se existia, se era só uma dessas carcaças que estão vendendo na China, mas é um negócio que eu vou tentar entender junto aqui com vocês. Então, bom, pra turminha de onde você comprou, quanto você pagou, eu peguei aqui esta caixinha na OLX. O anúncio estava de R$450, mas conversei com o vendedor, fiz uma oferta, ofereci R$360 e, por sorte, ele aceitou. Então, peguei esse console aqui por R$360, veio do Rio de Janeiro, eu moro aqui em São Paulo, demorou aí uns 3 dias, acho, pra chegar, mas veio tudo certinho aqui, embalado então. E está aqui galera, vocês viram que, caso não tenham visto, está passando aqui no e-card, aqui em cima, eu fiz vídeo do então console que eu achava que era o mais raro desses modelos comuns de Nintendo DS, que não são modelos de jogos, né? Modelos temáticos em si, né? E eu já tinha visto, inclusive, um Nintendo DS dourado, que ele é um temático do Zelda. Talvez vocês pesquisarem até por Nintendo DS dourado no Google Imagens, os primeiros que vão aparecer são esses Nintendo DS dourado do Zelda, que ele, inclusive, tem uma Triforce aqui desse lado. Bom, eu não sei se pelo vídeo aqui vai dar pra reparar muito bem, porque ele é um dourado meio diferente, dependendo do ângulo aqui, ele parece bem prateado, né? Mas pra isso mesmo, eu trouxe aqui o prata pra gente comparar lado a lado aqui a iluminação. Eu tô usando aqui umas luzes mais frias, ó, troquei aqui pra uma um pouco mais neutra, na verdade a fria junto com a quente, e dá pra ver aqui mais ou menos a coloração, né? Os botões aqui, ó, ele é um Nintendo DS dourado mesmo. Bom, deixa eu voltar aqui pra essa outra luz que eu prefiro. Mas bom, dá onde esse Nintendo DS aqui? E mais, esse Nintendo é original? Bom, pelo que eu vi aqui, ó, o vendedor colocou até uma película aqui, ele tem uma marquinha aqui de... Nossa, isso aqui deve ter tomado uma porrada, né? Mas tudo bem, ó, a canetinha aqui, ela é meio bege, né? Os botões aqui também. Vamos aproveitar pra ver aqui a tampinha, né? Nintendo e a parte do plástico aqui tá bem amarelado também. Mas a carcaça realmente parece ser original. Eu tenho alguns modelos de traseiro aqui, diferente de Nintendo DS, né? Depende da região. E esse modelo aqui é igual a um Nintendo DS azul naval que eu peguei, ó. Tem aqui, ó, uma data de 2007, RSA Secured. Tem esse quadradinho aqui com uma mensagem. Eu não sei exatamente o que quer dizer. Porque, na verdade, eu sou bem leigo quanto a isso de consoles. E eu também não encontro, assim, muito fácil na internet as variações, né? Dos consoles, quanto que saiu de cada um. Ele veio aqui com um R4zinho, 2012 aqui, R4 3D. Vamos abrir aqui, ó, ver a parte de dentro. A parte de cima tá com uma película também. Os botões aqui. O console realmente parece ser original mesmo. Fora que também tá em bom estado, né? Tirando algumas marquinhas de uso aqui, eu diria que tá uns 85% aí. A telinha aqui tá bem escura, mas ele abre um... Olha, tem jogos de Game Boy, de GBA. Olha, Pokémon FireRed. Vamos abrir aqui pra ver isso aí. Caraca, esse R4 aqui é bem legal, ó. Ele apertando o botão de ombro aqui, ó. Ele muda a iluminação da tela. Só não consegui dar play aqui no... Nossa, dá pra mudar o estilo da visualização também, mano. Que doideira. Parece que ele vem com umas runs aqui, mas... Não entendi, não. Deixa eu tirar aqui esse cartucho pra gente ver aqui uma coisa. Beleza, ele entrou aqui no perfil normal aqui, ó. 135 era o nome que tava aqui no console. É, pessoal, sobre as fotos que eu falei, ó. A gente encontra até imagens assim, desse jeito. E aqui no Reddit, ó. A gente tem algumas fotos aqui do... Do console aqui, praticamente igual ao meu. Eu vou deixar dois links na descrição. Esse aqui dessa página. E tem esse outro link aqui. Que ele veio pra essa outra página. Que daí fala que foi uma versão que saiu nos Emirados Árabes. Não sei se é isso mesmo. Deve ser, né? Mas... E aí tem aqui todas as fotinhos do... Do aparelho. Ou seja, pode ser então uma versão exclusiva de uma certa região. Porque realmente não tem muitas fotos aí, como eu vou dizer no vídeo. Mas a gente até que encontra algumas informações assim. Mas é isso, galera. Uma versão aqui, ó. Bem bacana. Bem diferente. Vem ainda aqui com o carregadorzinho original. Acho que ainda vou até deixar guardado aqui. Porque tem tantos já. Mas agora o que eu quero saber de vocês. Até pra... Pra eu saber melhor aqui da coleção, né? Vocês já tinham visto esse Nintendo DS dourado aqui. Sem ser temático do Zelda. Eu achei algumas fotos na internet de... De versões assim com a caixa, com a canetinha. E achei algumas poucas fotos em fóruns também. Mas realmente é um console que... Não se vê muita informação por aí. E caso você saiba aí, puder deixar nos comentários. Eu vou ficar agradecido. Mas realmente pra mim foi uma... Uma oferta, um achado e tanto. Que vou ficar bem feliz de ter aqui na coleção. E claro, assim que eu souber um pouco mais. Eu vou trazer o vídeo da minha coleção completa. Com todas as versões aqui de Nintendo DS Lite básicas, né? Sem ser versões temáticas. Que agora... Agora sim, eu acho que eu consegui todas as cores, né? A menos que eu ache algum outro diferente aí. Que eu nunca tenha visto. Mas acho que valeu a pena. Mas me fala aí. Você já viu essa versão aqui do Nintendo DS Lite verde? Também foi uma edição que me deu bastante trabalho pra achar. Caso você não tenha visto. Ela tá passando aqui no card. E é claro, se gostou. Não esquece de deixar um gostei. Se inscrever no canal. Que tem vídeos novos a cada três dias por aqui. E eu já vou deixar pra vocês aqui. Mais quatro sugestões de vídeos bem legais. Consegui aqui fazer rodar um joguinho. Olha só o que nós temos aqui, ó. Tartarugas Mutante Ninja. Um alto-falante aqui. Tudo funcionando direitinho. Então é isso aí. Novamente, muito obrigado pela companhia, galera. E eu vou no Ness. Um grande abraço. E... Falou. Até mais. Ô bichinho bonito, hein? Se era só uma dessas caixas... Dessas... É um negócio que eu vou tentar. É que eu achava que era o mais raro do console... Olha o helicóptero. RSA Segurte. E eu vou deixar pra vocês aqui. RSA Segurte. Isso aí. Tchau.